Fala galera linda do canal Rolo K7, hoje vamos fazer um vídeo sobre um ator que nos deixou muitas saudades, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se lembre que temos um grupo de discussão de cinema no Facebook, então participe do grupo, temos uma página também no Facebook, primeiro link da descrição é o grupo, então participem lá, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e hoje vamos falar do ator Patrick Swayze e os seus três melhores filmes, bora pro vídeo. Patrick Swayze fez o filme Caçadores de Emoção, o filme Caçadores de Emoção é um filme com muita adrenalina e é uma diretora, diretoras no poder aí, Catherine Bigelow fez em 1991 o filme de título original Point Break, que é o Caçadores de Emoção, que é um filme que retrata a história de um policial que tenta se infiltrar para descobrir quem são os assaltantes de banco, que são denominados os ex-presidentes, eles assaltam o banco com máscaras dos ex-presidentes dos Estados Unidos e também desconfia que eles sejam uma gangue de surfistas e ele vai ser um infiltrado dessa gangue, esse papel primoroso está com Keanu Reeves, temos um vídeo dos cinco melhores filmes do Keanu Reeves que vai subir nos cards e o Keanu Reeves faz esse papel com maestria e a dupla principal desse filme tem o Patrick Swayze também, que faz o papel de Buddy. Buddy é um cara surfista e é aquele surfista nato mesmo, ele tem tudo as características do que um surfista possa ter, ele é aquele cara que busca a onda perfeita, ele é aquele cara que tem um monte de amigos e vive do surf e algumas festas noturnas e também ele é um infiltrado ali naqueles assaltos a banco. O Keanu Reeves vai tentar ser aí um surfista, vai aprender um pouco e vai conhecer esse pessoal dessa gangue e vai ficar amigo deles para tentar descobrir se são eles os assaltantes. O filme tem muita adrenalina, tem cenas que eles pulam de paraquedas, que é uma cena maravilhosa, tem as cenas de assalto a banco, tem cenas de tiroteio, então o filme realmente para quem gosta de adrenalina e de filmes eletrizantes é uma boa pedida. E o surfista australiano profissional Peter Phelps faz as cenas ali do surf no lugar dos caras que não surfam dos atores que estão ali e as cenas de mais adrenalina e de mais manobras do surf tem Peter Phelps no elenco. E na segunda posição vamos falar de Ghost do outro lado da vida, já falei algumas vezes desse filme, mas esse filme realmente é sensacional. O Patrick Swayze tem ali o protagonismo, mas é um casal também que tem o protagonismo também de Demi Moore, que está muito bem nesse filme. A direção é de Jerry Zucker e Jerry Zucker manda benzaço nessa direção. Muitos ali criticaram algumas coisas como a escolha de Patrick Swayze, apesar de que Bruce Willis teve o roteiro de Ghost na mão, ele era casado com Demi Moore na época e ele achou que o filme não daria certo, má escolha em Bruce Willis. E também o Patrick Swayze não era muito cogitado e também o diretor quando quis fazer aquelas cenas de passando pela parede, os fantasmas passando pela parede e tudo mais, o pessoal não acreditava que aquilo seria um bom efeito e ele demonstrou com um guardanapo e um copo de água como mais ou menos ele queria o efeito e foi assim que isso sucedeu. O gosto do outro lado da vida também marca a participação de Upe Goldberg, que faz a Oda Manbrow, que é um personagem muito carismático dela. Ela chegou a vencer o Oscar com essa grande atuação e o Ghost consta aquela história de romance clássica. Um cara é assassinado e a mulher dele fica viúva e o próprio assassino dele vai tentar assassinar a mulher dele também. Ela vai ser seduzida por esse cara e o fantasma, interpretado por Patrick Swayze, vai tentar conversar com a Madiel ou da Manbrow para que isso não aconteça, para que ele salve sua esposa e o filme realmente é um filme muito interessante e o que marca muito é a trilha sonora desse filme, que também é uma das trilhas sonoras mais marcantes do cinema. Ghost do outro lado da vida é um filme também que você assiste muito em sessão da tarde, você assiste em qualquer lugar, tem nos streams, é um filme fácil de se encontrar e Ghost não tem como você falar de Patrick Swayze e não colocar esse filme entre os melhores filmes dele. E na primeira posição, vamos voltar lá para os anos 80, quando ele fez Dirty Dancing, precisamente em 1987. E o filme Dirty Dancing tem um subtítulo brasileiro que é Ritmo Quente, eu acho que o subtítulo dessa vez não prejudicou tanto e ficou marcado com Dirty Dancing em Ritmo Quente. E a direção é de Emily Ardolino, que manda muito bem na direção. O filme conta a história de Baby, uma garota que está ali em um resort com a família e quer sair do tédio de ficar ali só próximo à família e vai a um bar ali próximo e encontra um professor de dança interpretado por Patrick Swayze, muito marcante. E esse professor e ela começam a ter aí uma história de amor muito interessante. Patrick Swayze é um cara que não era cogitado para esse filme porque no currículo dele estava escrito que ele não era dançarino. E depois de testarem muitas pessoas, a roteirista ficou encantada pelo olhar de Patrick Swayze e falou que queria aquele olhar no filme. E Patrick Swayze, ele mesmo com os joelhos ruins na época, ele topou dançar, fazer as cenas. Tanto é que ele se esforça muito para fazer a cena do salto e a cena do salto ele força muito o joelho. E na última tentativa, quando ele já estava exausto, ele falou para o diretor essa vai ser a minha última tentativa e vamos tentar fazer essa cena. E ele acertou na última tentativa. Então ele realmente já estava exausto. Ele se mata muito para dançar ali, apesar que familiares dele ele falou que Patrick Swayze dançava muito mais do que ele dança no Dirty Dance. Então Dirty Dance é um musical ali, é um filme com várias cenas de dança e muitas cenas românticas como são os filmes de Patrick Swayze. E o casal ali, eles têm uma sintonia muito incrível. Tem muitas cenas que foram improvisadas que saíram dos ensaios e eles brincando ali e rolou muita química entre esses dois. O Netflix tem um documentário sobre filmes que marcaram a época, então eles falam de vários filmes entre eles tem o Dirty Dance. Vale a pena você assistir ao Netflix esse documentário porque vai ter várias curiosidades sobre o Dirty Dance e até como foi feito um filme de baixo recurso que ganhou muitos milhões de dólares. Então vale muito a pena conferir Dirty Dance e eu acho que é o maior marco da carreira de Patrick Swayze. Ele ficou muito conhecido por esse filme. E Patrick Swayze é um ator que nos deixou cedo. Ele infelizmente foi vítima de câncer. Ele fumava aproximadamente 60 cigarros por dia. Era um vício que ele não conseguiu largar e acabou sendo derrotado. Lutou muito contra o câncer e nos deixou, mas deixou uma obra incrível para conferirmos. Então se vocês gostaram desse vídeo e desse assunto, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo. E ative o sininho e até o próximo vídeo.